Salve, salve Rosariana e Rosariana que está aí me acompanhando. Esse dia 12, dia dos namorados aí, já mandou uma flor espumazão, já mandou aquela musiquinha do Rosa para o cara curtir, para a namorada curtir, como é que está aí? Se você está sozinho esse dia também não fique triste, uma só hora chega que todo mundo aí, só quem não tem tampa é frigideira, toda panela tem sua tampa, o resto, meu amigo, espero que, enfim, no próximo ano você esteja aí curtindo um sonzinho nosso com seu namorado e sua namorada, mas mesmo que se você está sozinho não fique triste porque nós temos muitos motivos para gratidão. Você deve estar se perguntando por que eu estou segurando essa hashtag gratidão aqui, é porque a gente tem uma super novidade rolando, aliás, são várias novidades, a gente vai ao longo dos próximos dias contar para vocês algumas coisas, assim que a gente está pensando, porque esse ano o Rosa de Sarão completa 30 anos de trajetória, é um momento muito bacana para a gente, muito feliz, são poucas as bandas, todos os gêneros, cristãs ou não, que tem uma longevidade de 30 anos. Então a gente está 30 anos aí e acho que a gente tem motivos demais para ter gratidão e para comemorar. Então, das muitas coisas que a gente está pensando, e a gente vai falar nos próximos dias, por isso fique ligado nas redes sociais, fique ligado no nosso site, a gente vai te explicando. A primeira que a gente vai fazer, tipo uma campanha de gratidão, a gente quer espalhar gratidão, não só gratidão pelos 30 anos do Rosa, mas gratidão a Deus por tantas coisas que ele tem feito na vida da gente, na sua, de você. Tenho certeza que você tem coisas para agradecer. O fato de você estar assistindo essa live agora, os momentos de você estar vivo, é um motivo de gratidão. A gente acordar de manhã é motivo de gratidão. E a gente tem centenas de milhares de razões para pegar e rastrar gratidão em dizer. E a gente vai fazer uma campanha no objetivo de justamente isso, gerar gratidão e espalhar gratidão. Porque a gente vive num mundo de reclamação, hoje um mundo de lamentação e a gente, óbvio que as coisas não estão fáceis e a gente é normal, é humano que a gente reclame, mas a gente tem que aprender a se educar a ser grato. Talvez a fórmula da felicidade passe muito por isso, passe pelo fato de a gente saber ser grato. Quando a gente sabe agradecer, olhar ao redor, enxergar motivo para ser grato, para agradecer, para ser... a gente tem motivo para ser feliz. Isso ajuda a gente a conquistar mais coisas, porque a gente não feliz, a gente... os amigos se aproximam, a vida abre as portas, então é fundamental a gente ser grato. E Deus é bom. Deus tem sido bom. E por isso, a gente tem que, a todo momento, lembrar de ser grato. E esse é o motivo que a gente está aqui hoje. Eu sei que eu estou enrolando um pouco, mas a campanha vai consistir em a gente dizer por que a gente é grato. Um motivo, um motivo para dizer. Sou grato pelo meu novo emprego, minha gratidão é pela minha família, minha gratidão é por acordar todo dia, minha gratidão é a cura de uma doença. Enfim, muitos motivos para ser grato. A gente vai fazer uma campanha em que você vai enviar um vídeo para a gente, dizendo por que você é grato. A gente vai estar publicando, se não todos, grande parte desses vídeos nas nossas redes sociais e vamos selecionar alguns para entrar no telão do show também. Entendeu? Mas, por enquanto, é só para você saber, para você ficar ligado nos próximos dias, que a gente vai estar explicando detalhes de como fazer isso, tá legal? A gente vai estar postando no nosso site, aqui no Facebook, no Instagram, como você participar, como você enviar seu vídeo, como você... e eu queria te convidar de verdade, de verdade, a manifestar a sua gratidão. porque quando a gente dá testemunho da gratidão, quando a gente manifesta a gratidão, a gente contamina as outras pessoas, a gente influencia as outras pessoas, outras pessoas se entusiasmam, vamos espalhar alegria, vamos espalhar entusiasmo, vamos espalhar esse sentimento, para que a gente, de um a um, vá mudando um pouco o mundo, ensinando com o nosso testemunho o mundo a ser grato, ensinando a agradecer a Deus, ensinando o quanto as portas se abrem do céu quando a gente é grato. Quando a gente agradece, Deus nos abençoa, quando a gente sabe agradecer, o louvor é gratidão, né? O louvar é uma forma de gratidão. Então, quando a gente aprende, quando a gente cria o hábito, quando a gente se acostuma a agradecer, a louvar, a demonstrar a gratidão, as portas das bênçãos de Deus se abrem para a gente. E tudo flui melhor, a vida é assim, isso é uma roda que gira o mundo. Então, a gente vai estar divulgando nos próximos dias essa campanha aqui, ó, hashtag gratidão, para que você participe, para que você envie seu vídeo, para que você ponha sua cara aí no site, ponha sua cara nas nossas redes, para que o mundo saiba que você é grato. Fique atento, nossas redes sociais, próximos dias, como participar da campanha Gratidão. Além dessa campanha, vai ter outras novidades também, mas por enquanto é essa, e depois a gente vai falar das outras que envolvem esse ano de gratidão que a gente tem a Deus, pelos 30 anos do Rosa de Saron. Antes de eu fechar aqui, Diego, alguma pergunta bacana aí, eu preciso responder, mandar um alô especial, ou já podemos encerrar nossa live aqui? A galera pediu um alô para a Bahia. Alô, Bahia! A galera de Patinga está esperando. Olha, quando eu estive na Bahia, Patinga, eu passei minha lua de mel em Salvador, aí o pessoal falou assim, ó, que o slogan é, sorria, gostei de estar na Bahia. Então, velho, olha aqui, ó, sorria, gostei de estar na Bahia, gratidão. Quem mais, Diego, está com a gente aí? Galera de Itabuna. Itabuna. Aniversário da Luciana. Luciana, parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe. Gratidão pelo seu aniversário, seja grata, hoje é dia de gratidão, hein? Não sei quanto ano você está fazendo, o Tati falou aí? Não falou. Então, gratidão pelos seus anos de vida, viu? Deus te abençoe. Camilo Martins disse que Rosa mudou a vida dele, ele é muito grato. Camilo Martins, gratidão pelo seu testemunho, obrigado, velho, Deus te abençoe. Maria Esivânia, é de para agradecer. Vou dançar ele aqui no final. É isso aí. Cara, obrigado pela sua audiência. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, para que vocês já fiquem sabendo. E fiquem atentos, no próximo dia, participe da campanha Hashtag Gratidão. Das campanhas, serão várias ações, é legal? Mas a gente vai iniciar com essa campanha de vídeos, que vão entrar nas redes sociais e alguns no próprio show, valeu? Deus te abençoe e fique com Deus. Até mais. Gratidão.